Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Titan Pro Big Game 12.000 Galera, vou mostrar pra vocês as especificações dessas duas máquinas, desses dois gigantes aqui pra pesca de pesqueiro. Ver qual. Não é pra comparar uma com a outra, mas você que tem essa dúvida, talvez eu possa solucionar pra vocês galera. vamos lá! Bom pessoal, então vamos começar falando aqui da nossa FW2, uma carretilha que já está conceituada no mercado aproximadamente seus dois anos já, que ela foi renovada, não é que ela lançou há dois anos, ela tem um modelo anterior que era apenas a FW, porém agora ela já ganhou esse novo visual fantástico. Pessoal, essa carretilha aqui ela possui 11 rolamentos, sendo 11 de esfera e 1 de rolete, ela tem um recolhimento pessoal de 7.11, o que significa isso? Cada uma volta que eu der com a manivela, ela recolhe 7.1 voltas. Ela também possui galera, chassi, tampas laterais, carretel, engrenagens e a manivela em alumínio pessoal, ou seja, material muito resistente, faz com que ela pese aí seus 315 gramas com certeza não é um problema para você estar pescando com ela o dia inteiro, muita gente fala, mas eu acredito que se você colocar ela com uma vara um pouco mais leve vai ficar um conjunto ideal. Pessoal, ela tem um carretel muito fundo, muito. Pessoal, para você ter noção, é um dedo virado, olha aqui ó, de carretel. Então, cabe muita linha galera, cabe aproximadamente aqui uns 210, 215 metros de linha 035. O que ela tem mais galera? Ela tem aqui ó, uma estrela de fricção ponto a ponto, tá vendo? Ela tem um freio mecânico ponto a ponto também, escuta o barulhinho ó, certo? Ela tem um cursor de linha sincronizado pessoal, o que que significa isso? Cursor de linha tá aqui, certo? Tô enrolando, é óbvio que ele vai tá sincronizado. Quando eu fizer um arremesso, vamos ver se eu consigo fazer aqui assim ó, tá um arremesso ó, ó o guia, ele acompanha a saída de linha. Então tá saindo linha aqui, o guia vai acompanhando a saída aqui do carretel, o que faz com que você evite um pouco aí das cabeleiras, muito bacana, vai tá sempre alinhadinho o seu carretel. Ela possui também um alarme sonoro, que é acionado aqui por botão, certo? Que é esse camarada aqui ó, aquele barulho que incomoda o vizinho, onde você pode usar aí pra pescar peixes de couro, cacharas, pincaxaras, pintados, jundiarras, pirararas, que tiver de couro aí nos pesquinhos, você pode pescar ó, às vezes você alivia aqui o carretel, ele vai tá livre ó, tá vendo? Aí você vem, destrava e dá aquela fisgada monstra. Com seus 12kg de drag, faz com que essa carretilha seja muito desejada por muito pescador, principalmente aí os caras que gostam de trazer o peixe, então ela tem um excelente freio pessoal. Então galera, essa daqui é a Titan FW2, uma carretilha muito bonita, muito fantástica, eu antigamente tinha um receio de usar ela, porém acabei adquirindo uma e tô achando fantástica, um prazer mesmo de ter ela aí junto comigo, pra quem acompanha o canal sabe que eu pesco com ela também. Bom pessoal, então agora vamos falar um pouco sobre a Titan Big Game 12000, trazer ela aqui. Bom galera, essa daqui então é a Titan Pro 12000 BG ou Big Game aí, como vocês preferirem, uma carretilha muito bonita, muito... Nossa, gigante, gigante, ela é grande, com uma boa capacidade de linha e a gente vai falar um pouco aí sobre as suas especificações e mostrar ela que é um dos mais novos lançamentos, também não é tão recente o lançamento, mas é uma dúvida que o pessoal tem entre comprar a Titan Pro ou a Titan FW2, beleza? Pessoal, essa carretilha aqui é uma carretilha muito rápida, muito rápida mesmo. Ela contém aí com 8.1 o seu recolhimento, então ou seja, cada uma volta o carretilha vai girar 8 vezes. Ela possui 12 rolamentos, sendo 11 de esfera e 1 de rolete. Ela tem chassi, tampas laterais em grafite, pessoal, certo? Ela possui um carretil de alumínio, um carretil por sinal muito profundo, cabe muita linha aqui. Ela contém uma manivela de alumínio, certo? E ela tem uns Knobbs bem bacanas, galera, uns Knobbs robustos, bem achatados, um diferencial aí também da FW2, que é uns bolotões, né? Eu prefiro esse aqui. Ela tem também aqui estrela de inflição ponto a ponto, certo? E ela possui o freio mecânico ponto a ponto, se vocês puderem escutar aí. Ela também possui o alarme sonoro ativado por botão, que é esse carinha aqui na lateral. Aqui também é um barulho muito, muito grande, escuta. Bem alto, incomoda bastante o vizinho. Galera, ela tem o cursor sincronizado, porém não é com arremesso. Pô, é, mas como assim não é com arremesso? Galera, é o seguinte, então tá rodando aqui, tô recolhendo, cursor girando. Quando eu faço um arremesso, o cursor vai tá parado, ó. Certo? Sai no linha e o cursor parado. Porém, quando você estiver na briga com o peixe, na tomada de linha, o cursor, ele vai tá acompanhando a linha. Então, ela não é 100% aí, é, com sincronizado. Só falta mesmo essa parte aí do arremesso, certo? Bom, pessoal, o que que essa carretilha tem mais? Ela possui um freio centrífugo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Na tampa lateral, pessoal, temos aqui, ó, close e open. Vai ser um pouco difícil vocês lerem aí. Não vai, acho que não vai aparecer. É muito pequenininho. O que que é isso aqui, ó? Você vai, tá no open, perdão, tá no close, tá vendo a bolinha aqui? Então, você pega aqui, ó, gira pro open. E aqui você já consegue abrir sua tampa lateral, certo? Então, aqui fica o freio centrífugo. Consegue ver esses pininhos aqui, pessoal? Esses pininhos é onde você aciona o seu freio, tá? On e off. Então, se você quiser deixar o freio completamente livre, é só você colocar no off. Se você quiser deixar um pouco mais preso pra evitar cabeleiras, você deixa no on. Eu gosto de pescar com carretilhas que possuem o freio centrífugo. Eu gosto de pescar 3 on, 3 off. A maioria do pessoal pesca assim. E é isso aí. Pessoal, um negocinho bacana, uma curiosidade. Que é essa pecinha aqui, ó. Esse, tá vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo aqui, pessoal, é a parte do freio sonoro dela. Ele é de metal, certo? Então, diferente da Titan, que é feito de plástico. Esse daqui é de metal com ácido inoxidável, certo? Vamos fechar. Pra fechar, é só encaixar e voltar ela aqui, ó. Pessoal, bacana também aqui na lateral dela, é esse... Esses números que vocês estão vendo aí, é um marcador de linha. Pra que serve isso, Léo? Bom, tá vendo? Tem estrelinha aqui, eu deixo aqui no 035, tá vendo? 037 e por aí vai, certo? Vamos supor que você tenha três carretilhas, duas carretilhas dessas. A uma tá com 035, aí você já deixa o marcador aqui. E a outra tá com 040, por exemplo. Aí você já pula o marcador aqui pra lateral. Bem bacana, um item diferente. Pessoal, essa carretilha aqui, ela vai caber aproximadamente aí, seus 180 metros de linha 037. Se você quiser colocar uma 040, ela vai caber aí aproximadamente 150, 155 metros. E ela tem também os seus 12 quilos de freio, pessoal. Então, uma carretilha aí, bem parecida com a Titan FW2. Muito bonita, bastante... Cabe bastante linha, você pode pescar seus peixes de couro também, que você não vai ter problema. E também pescar os tambas aí do pesqueiro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo explicativo das duas carretilhas. Carretilhas que, diferente de algumas que saem do mercado, essas, com certeza, ficarão por muitos e muitos anos. Que nem a FW2 passou por um processo de renovação. Era um modelo antigo, uma cor diferente, um marrom. Um marromzinho claro, um bege. Agora ela tá vermelha. A Titan Pro, ela também tem um modelo dela, um perfil 100, vamos dizer assim, né? Que é o perfil mais baixo pra pescaria de isca artificial. Bem bacana também. Idêntico ao perfil 100. Só que esse daqui é o carretel profundo. É a Big Game. Então, são duas carretilhas fantásticas. Que você, na hora de você estar escolhendo aí, pô, qual que eu vou comprar? Pessoal, vou dar a minha opinião. Qualquer uma das duas vai te atender com certeza. Você não vai ficar na mão com nenhuma das duas. Muitos aí vão falar, ah, a FW2 é melhor, a Titan é pior. Galera, eu acho que qualquer uma das duas que vocês comprarem, pode ter certeza que vocês serão muito felizes aí nas suas pescarias. Lógico, a Titan FW2, um chassi de alumínio, uma tampa lateral de alumínio, tudo em alumínio, tende a ser mais resistente. Porém, a Titan Pro vem com um recolhimento mais rápido, é mais leve, sabe? Então, são coisinhas que são diferentes pra que você aí, ó, fique com a pulguinha atrás da orelha na hora de comprar aí. Mas eu espero que com esse vídeo você possa ter conseguido diferenciar uma da outra e na hora de você estar efetuando a compra, você faça uma boa compra. Beleza, pessoal? Então, esse daqui foi mais um videozinho explicativo. Não é comparativo, tá, galera? É mais explicativo do que uma tem e do que a outra não tem, tá? Então, não é comparando as duas, mas sim mostrando pra vocês aí um pouco das diferenças entre elas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, faça seu comentário. Bom, se você tem a FW2, fala aí, pô, eu tenho a FW2, curto pra caramba. Se você já tem a Titan Pro, ó, ou se você não tem nenhuma das duas, fala qual que você gostaria de comprar e a gente vai estar respondendo aí também. Beleza, galera? Então, se inscreva em nosso canal, galera. Não se esqueça disso. Se inscreva, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo, galera. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri